A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegou! Diego! Tá feliz indo pro Atlético? Como é? Tá feliz indo pro Atlético de Madrid? Tá feliz? Beleza, beleza. Você tem alguma mensagem pros fãs do Chelsea? Só engraçado o carinho bater por eles, né? Valeu. Você tem alguma mágoa com o técnico de Antônio ou não? Não existe. Falou com ninguém, não guarda o rancor com ninguém. Tá tudo tranquilo, tá. Tá, graças a Deus. E a loja da Tentar, o carro da CVC? É. A loja da Tentar, não é? Tá. Tá tudo tranquilo. Tá. Tá tudo tranquilo. A loja da Tentar, o carro da CVC? Vai lá? É. A loja da Tentar. Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Obrigado. Obrigado.